Ah, então quer dizer que você não tá treinando, você passa o dia todo inteiro comendo besteira aí na frente da televisão vendo merda por conta da quarentena, né? Tá engordando, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Antes da quarentena, qual que era a sua desculpa, cara? Era o clima? Era as circunstâncias? Era o seu marido, sua esposa? Era os seus filhos? Era a falta de tempo? Hoje é a quarentena, né? Quando que você vai entender, cara, que o seu sucesso não depende de fatores externos? Quando você vai entender que você tem que ter disciplina? Disciplina significa fazer o que tem que ser feito, independente se você quer ou não, independente dos fatores externos. É parar de ficar botando a culpa nos outros. A culpa é sua. Para com essa porra. Para de ficar colocando a culpa em outras coisas. Para de ficar arrumando desculpa pra tudo. Vai fazer o que você tem que fazer. Use a consistência a seu favor. Não adianta treinar, estudar por uma semana, um mês, um ano. Não adianta. O que você tem que mudar é a sua vida. É fazer do sucesso um estilo de vida. Fé na missão. O Brasil é acima de tudo.